Tema de hoje então, como a gente já comentou, cansaço, fadiga. Bateria arriada. Puxa vida, aquela sensação de nossa hoje não vai dar. Acho que tem que ficar aqui em casa. É verdade. Mas pra tudo se dá um jeito, Carol. E é um tema que precisa ser levado realmente a sério, porque ninguém merece um cansaço crônico, frequente, diário. Alguma causa tem, essas causas são reversíveis, Carol. E eu fiz um resumo, são tantas as causas, mas o que eu consegui resumir, eu só não coloquei as doenças que já estão instaladas, as doenças autoimunes, inflamatórias, as doenças virais, né? Algumas doenças vão desencadear fadiga, cansaço, as doenças pulmonares, mas aqui eu pensei nas que são mais facilmente reversíveis, né? Que são as causas hormonais, existem as causas nutricionais, né? Aqui, ó, vamos começar aqui, as causas emocionais. Que é o estresse do dia a dia, né? Nós vamos falar disso nas perguntas, né? As causas toxicológicas, o excesso de toxina ambiental também é capaz, muito agrotóxico, muito metal pesado, a química ambiental em excesso do corpo pode gerar também fadiga, tem as causas nutricionais, né? Então, nós vamos falar dos desbalanços, quais são os principais minerais, vitaminas que podem entrar em deste, e as causas hormonais, que também não são tão raras. Tireóide, suprarenal, principalmente quando não revertida a tempo, aí gera muitos sintomas, um deles pode ser a fadiga, né? O cansaço, a indisposição. Tá aí! Depois a gente vai deixar o Instagram, até como uma fonte de pesquisa, né? Dos principais... E eu coloquei esse cansaço que, claro, não sei se você lembra dos personagens do Catatau e do Zé Colmeia, que eram que ficavam o dia inteiro. Ai, Deus, oh céu, como eu estou desanimado! Só que eu não lembrei do nome dele. Exatamente ele, aqui, ó. Eu achei essa imagem, que imagem um põe no cansaço, né? É verdade, eu adoro. Muito bom, muito bom. É isso aí. Doutor Roberto, vamos para a nossa mesa? E a gente vai começar com as perguntas. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade, dúvida, enfim, que também vai um pouco ao encontro da nossa introdução. Quando a gente está falando de cansaço e, às vezes, da fadiga, e eu vi pelas perguntas que chegaram, muitas coisas bem parecidas, é possível que a pessoa tente buscar respostas e, às vezes, não consiga encontrar quando não tem uma doença instalada? Talvez o problema esteja um pouco aí? Também. Porque as pessoas fazem os exames, ah, não, está tudo normal. Ah, continua tudo normal. Então, que normal é esse, né? Como é que a gente entende um pouquinho disso? Até porque eu acho que está vendo o interesse da própria classe médica e entender que não existe o cansaço só pela doença instalada, a doença real, a infecção, a doença pulmonar, aquilo que eu citei antes. Existem, a maneira de se investigar está ficando melhor. Existem alguns desbalanços, né? Alguns níveis hormonais um pouco que está dentro da faixa dita normal, mas lá nos limites muito inferiores. Então, a maneira como o médico está interpretando também, agora está ampliando a chance de fazer um diagnóstico melhor. Às vezes o médico investiga muito pouco, pede só os exames muito básicos e fala que está normal porque não aprofundou um pouco mais o tema, o desbalanço nutricional, exames pertinentes, fazer uma anamnese bem feita, né? Que agora respondendo as perguntas a gente vai conseguir entender muitas vezes até que exames são esses. Sem dúvida. Então, vamos começar. Primeira pergunta na tela. Lembrando que se você quiser mandar ao vivo, pode mandar. A gente já selecionou algumas que chegaram, mas pode mandar só ao vivo também. Matheus Alves, obrigada, um beijo para você. O cansaço pode ser devido à falta de vitaminas? Se sim, quais delas podem estar deficientes? É uma causa até relativamente frequente, viu Carol? Os principais nutrientes que podem levar ao cansaço é a deficiência de ferro. Às vezes você está com uma taxa de ferro ali, limite, já começando a usar um pouco as suas reservas. A gente dosa não só o hemograma, mas a ferritina também, que é um dado laboratorial que mostra a sua reserva de ferro. Às vezes uma reserva de ferro baixa já pode levar à fadiga. Mas geralmente anemia ferropriva mesmo, que é a mais frequente das deficiências. Deficiência de vitamina D também, a gente tem visto muito isso em consultório. Quem tem níveis muito baixos de vitamina D pode ter mais fadiga. Deficiência de magnésio é rara, porque a gente tem magnésio em muitos alimentos. Mas quem não come muito vegetal, o magnésio está muito nos vegetais verdes. Então, às vezes começa a ter, não uma deficiência grave, mas um discreto, né? Queda do magnésio pode dar fadiga, pode dar cansaço. Deficiência de iodo não é tão rara. É mais raro hoje, porque o sal que a gente ingere está com iodo. Mas quem abole o sal de cozinha, não ingere o sal iodado, tem que ficar de olho em alimentos. Inclusive, em iodo, algas marinhas, por exemplo, é uma boa fonte. E deficiência de B12 também, que é uma deficiência, às vezes, que ocorre nos vegetarianos estritos, né? Que ficam sem a B12 durante anos e podem dar fadiga também, uma anemiazinha com cansaço. Essas são as principais. E repor vitaminas hoje é algo muito tranquilo. Sim, você pode repor pequenas doses que não comprometem pelo excesso, um polivitamínico mais completo. E mais o ideal é fazer uma análise mais criteriosa, porque, às vezes, alguma delas pode estar em níveis bem mais baixos. E só o polivitamínico, às vezes, não consegue. O polivitamínico é para evitar a deficiência. Ah, eu não como direito, então tomo um polivitamínico ao dia. Isso até é válido. Agora, se eu tenho uma deficiência específica, uma anemia por falta de ferro, mulheres que têm ciclos menstruais, que pedem muito sangue, né? E, às vezes, aquele polivitamínico, a quantidade de ferro é baixa, não consegue evitar que ela fique anêmica. E aí tem que ser uma prescrição mais direcionada. Tá aí. Vamos para a próxima perguntinha. Olha lá na tela. Obrigada, Janiele. Um beijo para você. Cansaço constante pode ser porque a pessoa tem algum problema de saúde? Então, é a primeira coisa que deve ser investigada. Sem dúvida, Carol. É o que tem que chamar a atenção. Eu estou frequentemente fadigada, cansada, ou cansado e fadigado. Vai, sim, ter que fazer uma investigação, porque não é certo que você esteja todo dia com sensação de perda de vigor. Quando se exclui, óbvio, tem exames, tem que procurar um médico, tem que fazer uma avaliação mais detalhada. Mas quando realmente, Carol, você não tem nenhuma justificativa clínica de exames, tá? Que justifiquem. Tá tudo ok. Você não tem nenhuma deficiência, nenhum desbalanço, nenhum declínio hormonal. Suprarenal tá ok. Ah, e a gente tem que pensar nas causas emocionais também, Carol, que a gente não pode subjulgar. São pessoas que têm quadros depressivos, né? Por uma questão emocional mesmo, que a gente chama de depressão orgânica. A orgânica é quando tem deficiência no cérebro de produção de neurotransmissores. Que é um pouco mais raro, mas pode ocorrer. E aquela mais pelo estresse mesmo. Pelo estresse do dia a dia, a ansiedade crônica. De repente você tem uma queda de alguns hormônios e fica mais depressivo, mais fadigado. Então tem que também entender que pode ter um quadro emocional por trás. Então agora que não é certo, não é certo. Isso tem que ser investigado. Não é comum uma fadiga crônica. Existe ter uma síndrome chamada síndrome da fadiga crônica. Que alguns médicos colocam como hipótese. Quando você não tem nenhuma doença instalada, mas tem um quadro de fadiga constante. Isso pode estar ligado a um vírus chamado citomegalovírus. Pode estar ligado a algumas deficiências também nutricionais, teoricamente. Então tem que investigar, Carol. É lógico que não pode deixar isso continuar, não. Agora, daqui a pouquinho tem uma das perguntas que fala a respeito da glândula adrenal. Isso. Que uma vez você já deu uma aula a respeito desse assunto. Eu nunca mais esqueci. Já é essa, Glaucia? Ah, então já é a próxima. Olha lá. Eu acho esse assunto demais. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Alane. Um beijo pra você. Gostaria de saber sobre o cansaço adrenal, pois ouvi uma vez que ele é um mito. E se os sintomas de cansaço pra diferentes patologias possuem o mesmo sinal. Um super beijo no programa. Que linda, obrigada. Doutor Roberto, esse lance da glândula adrenal é um negócio que foi colocado, eu me lembro, até quando a gente fez a pauta. Depois, se você quiser assistir, tá lá no YouTube, no canal do Você Bonita. Numa das aulas do doutor Roberto. Que é algo sério e importante, porque ele tá ligado também a uma vida que nós estamos tendo hoje, né? E que tá sendo aí um rebote, que tá sendo aí um problema para essa glândula. Verdade. E aí um monte de dia a gente tá sendo diagnosticado com depressão, sendo que o problema está na glândula adrenal. Eu me lembro que a gente até comentou sobre isso. Então, eu acho que vale, assim, retomar um pouco daquela sua aula. No meio médico acadêmico mais ortodoxo, eles não aceitam muito a doença ou você colocar esse quadro como fadiga adrenal ou cansaço adrenal. Existe uma doença mais rara da glândula suprarenal, que é um quadro chamado insuficiência da glândula suprarenal. É uma doença específica, onde a produção de cortisol fica extremamente baixa. Isso é patológico, é um problema da glândula. O que hoje se sabe é que o ambiente influencia na produção dos hormônios da suprarenal. intestinal, ele produz o tal do cortisol. Entenda o seguinte, Carol, nós nos adaptamos ao fator estressor e dependendo do tempo em que esse fator se prolonga e persiste, a gente desadapta ao estresse. A adaptação ao estresse é quando o teu corpo se prepara para lutar. Todo mundo tem um fator de estresse. Seja o trabalho, seja o trânsito, seja boleto para pagar, seja até estresse físico mesmo. Então, o estresse é uma realidade para todos nós. Só que o corpo faz você tolerar isso. aumentando no início a produção do cortisol, que fica alto no estresse agudo inicial. Isso porque o cortisol te dá força mesmo. Faz você ter mais vigor de explosão, de luta, de acordar, de ter mais vigor físico mesmo. Só que se isso é muito prolongado e não passa e persiste, a produção excessiva de cortisol para o corpo humano gera um prejuízo, Carol, muito grande para todo o metabolismo. Alguns nutrientes ficam em níveis mais baixos no sangue, começam a interferir com outros hormônios. Então, existe uma fase que o corpo desadapta, que não tolera mais o estresse. Na desadaptação, o cortisol cai. Cai. É aí que se usa o termo fadiga adrenal, que seria melhor falar insuficiência adrenal. Independente do termo que se usa, é uma realidade. Em consultório, eu peço e vejo pacientes com cortisol no limite dentro do normal. A variação é de X a Y. Está lá naquele quase menos do que deve, né? Esses limites mais inferiores, ou às vezes até menos do que era o esperado, com queixa clínica, fadiga, cansaço, é um quadro a ser revertido, Carol. Os médicos mais ortodoxos não fazem isso. Mas os nutrólogos, os que trabalham com medicina integrativa, né? Os que estão entendendo que o corpo é uma integração de vários órgãos, a gente modula isso. A modulação é tentar estimular a suprarenal a melhorar os níveis de cortisol. Até a alimentação importa aí. Se você ingere alimentos mais ricos em vitamina C, em zinco, em vitamina B5, são matérias-primas para a suprarenal aumentar o cortisol. Então, tem alguns fitoterápicos que estimulam a produção do cortisol. Isso é feito com todo cuidado. Não quer dizer que todo cansaço é fadiga adrenal. Ela perguntou, inclusive, se o cansaço é um sintoma incomum de todas as doenças. Pode ser ligado a várias doenças, Carol. É apenas um sintoma. Você pode ter febre, qual infecção é viral, é bacteriana, você pode ter vômito, pode ser só um enjoo porque viajou de carro, ou pode ser uma gastrite. Então, um sintoma pode estar ligado a várias causas. Aí cabe ao médico investigar as possíveis causas. Mas essa pode ser uma delas? Pode. A suprarenal exaurida é realmente algo muito frequente que está subjugado por muitos colegas que estão comendo bola. E até era uma fase jovem, né? O que chama a atenção e me chamou a atenção, que eu vejo ali as pessoas que estão perguntando, tem uma ideia, a gente está falando de um público jovem, que não tem ainda, não vou dizer idade, vamos colocar entre aspas idade, para ter um cansaço como esse, né? Como sintoma e até como queixa. Então, eu acho que isso é algo que chama a atenção. Vamos para a próxima perguntinha na tela. Um beijo, Rodrigo. Obrigada. O cansaço pode ser causado por um grande déficit calórico e uma baixa quantidade de carboidrato na dieta? Gosto muito do programa, parabéns a todos. Obrigada, Rodrigo. Boa pergunta. Pode, Carol. Realmente. O corpo se adapta quando você não dá o carboidrato. A via mais fácil de gerar energia que o corpo usa, porque gera bastante energia e o corpo não tem muito trabalho para gerar essa energia, é a glicose. Na verdade, o corpo humano fica tentando transformar até o aminoácido da proteína, até o ácido gráxido da gordura e moléculas de glicose, principalmente da proteína. Então, é uma via preferencial. Então, quando eu tiro o carbo, ou ingiro muito pouco e meu corpo, no início, precisa de energia, vai haver uma fase desconfortável. Vai haver um vigor menor, cansaço. Se fazem uma atividade física, vai começar a ter dificuldade. Com o tempo, existe uma adaptação. O corpo se adapta, Carol. Ele começa a buscar outras vias para gerar energia, que é a via dos corpos cetônicos, que são substâncias que vão ser derivadas da gordura do corpo, das suas reservas de tecido adiposo. Aí geram substâncias chamadas corpos cetônicos, que vão gerando energia para o corpo. Então, existe um tempo para se adaptar. Nem todo mundo tolera ficar sem carboidrato, comer pouco, porque vai ter desconforto, vai ter cansaço. No início, depois, pode haver uma adaptação, mas tem que ser acompanhado de perto, por médicos, porque existem algumas contraindicações e alguns riscos de você ficar em cetose por muito tempo. Aí, cada caso é um caso, cabe uma individualização. Mas, o corpo se adapta. Mas, é uma causa de fadiga, sim. Um déficit calórico, sem dúvida, é uma causa de cansaço. Tá aí. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Renata. Um beijo. Dr. Roberto, tenho gordura no fígado. Isso pode ocasionar esse cansaço e a fadiga que tenho? Não dá para a gente afirmar que todo paciente que tem esteatose hepática tem cansaço como sintoma, Carol. Não é muito frequente, não. Agora, muitos têm esteatose hepática, porque também ganharam peso, aumentaram a sequência abdominal, desencadearam a síndrome metabólica. E, às vezes, são pacientes sedentários, né? Que também já são mais cansados, porque não fazem atividade, né? Não estão condicionados a fazer um esforço maior, vai subir uma escada, cansa. Mas, a esteatose hepática, se levar a uma inflamação do fígado, se essa gordura no fígado inflama o fígado, aí é um quadro mais grave, chama esteatoepatite gordurosa, uma inflamação do fígado por excesso de gordura, nesse quadro clínico vai haver a fadiga. Mas, só esteatose isolada, não. É um excesso de peso ou não? A pessoa pode estar dentro do peso e estar com... Do peso e MC normal, mas com aumento da circunferência abdominal. Perna fininha, braço fininho e barrigo não. O peso em si nem sempre está acima. Mas, não é raro, é relativamente frequente, no paciente também obeso, estar com esteatose, né? E relatar fadiga. E pode relatar fadiga. Isso pode estar também... Pode, pela obesidade, ou pelo ganho de peso, pela falta de atividade física, né? Mas, não é uma causa tão frequente a própria esteatose, não. Mas, merece investigação? Merece, merece. Sim, sombra de dúvida. Já que ela relatou estar com a fadiga. Sim, sem dúvida. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Maria. Um beijo pra você. Como distinguir o cansaço da preguiça? É, simples assim, né, Maria? Hoje eu estou com preguiça. Ontem, por exemplo, às sete horas da noite, a cama estava assim, uma delícia, né? Porque o edredom e tal, quentinho e tal, porque aquele frio, estou com preguiça. A preguiça... Não é cansaço, é preguiça. A preguiça é pontual, né, Carol? De vez em quando, ter preguiça faz parte da vida. Ah, um dia friozinho, quero ficar na cama, não quero fazer nada. Preguiça é pontual. Agora, todo dia ter preguiça, aí tem uma coisa estranha. Eu sou um preguiçoso, pode ser. Tem pessoas que são, mas não tem aquela explosão que o Freud fala de destrudo. São pessoas que são um pouco autodestrutivas também, né? que acabam não tendo prazer em nada, não tem impulso de vida, que é aquela coisa de querer alguma coisa a mais, de se levantar da cama, de ser feliz. Então, tem um pouquinho também do estilo de vida de cada um, mas preguiça é pontual. Eu posso ter um outro dia. Cansaço frequente não é preguiça. Aí é outra historinha. E quando a gente está falando do cansaço, como que você interpreta quando tem a queixa em consultório para você? Ah, me sinto cansada e tal. Como é que você entende, assim? Tem que contextualizar. Que, assim, precisa ficar, tipo, deitada, que precisa se segurar. Exatamente. Isso aí é muito importante, Carol. Esse quadro clínico tem que ser destrinchado, tem que ser avaliado. Bom, o cansaço pode ser quando eu faço esforço. Eu estou bem, eu vou subir uma escada, eu vou fazer uma atividade física e canso muito. Tá. Tá, isso pode ser falta... Eu estou destrenado, estou mal condicionado, eu subo uma escada e tenho cansaço e falta de ar. Porque, às vezes, o cansaço não é só físico, pode ser despineia, que queixam como cansado. Mas eu estou, não estou fegante, eu não estou conseguindo respirar direito. Eu tenho que pensar em doenças cardíacas, em doenças pulmonares. Então, por exemplo, falou da preguiça. Preguiça, eu estou com preguiça. Eu levanto da cama, começo a fazer uma coisa, a preguiça vai embora. É, preciso. E eu vou render, tudo bem. O cansaço não, ele é mais crônico. Existe a dor muscular, sensação de cansaço, porque parece que meus músculos estão pesados. Isso pode ser algumas doenças ligadas ao músculo, algumas miosites, e uso, às vezes, de alguns medicamentos. Aproveitando para citar, as estatinas, que são os medicamentos para o colesterol, diminuem no sangue uma substância chamada ubiquinona, com enzima Q10, por efeito secundário das estatinas. A queda de ubiquinona pode levar a uma dificuldade do oxigênio a entrar no músculo e gerar energia. Então, alguns pacientes têm mialgia pelas estatinas e queixo em consultório como cansaço. Entendi. E pode ser um efeito colateral da medicação, que pode ser revista, trocada, ou até suplementar o ubiquinona com enzima Q10, que é uma estratégia. Eu acho que tem uma das perguntas, né? Era uma das perguntas? Eu não sei. É, estava. Me parece que havia alguma coisa de Q10. A gente vai colocar uma que chegou agora, ao vivo, né? E depois vamos ver se a gente chega nessa da Q10, mas também foi respondida, que é algo que é importante. Que pode ocorrer, também pode, é verdade. Na tela, olha lá. Obrigada, Fabi. Um beijo pra você. O estresse pode causar o cansaço? Então, é ele que está diretamente ligado, muitas vezes, a esse lance da glândula adrenal, ou cortisol, que a gente comentou? Também, sem dúvida, né? O estresse, ele repetitivamente vai... Às vezes, a intolerância... Quando você começa a desadaptar ao estresse, o seu nível de tolerância diminui, né? Você fica mais irritada, mais irritadiça, mais ansiosa. Depois, que realmente desadapta muito, e a suprarenal dá uma diminuída na produção do cortisol, vem o cansaço, sim, sem dúvida. E o estresse é um desencadeador. Uma das causas que eu citei no início, são as causas emocionais. O estresse contínuo. Agora, como o estresse, cada um interpreta o seu estresse, né? Tem pessoas que podem ficar estressadas, porque o time de futebol não ganhou. É um fator de estresse, tá? Sim, e o trânsito que eu estava comentando, que é algo complicado, mas assim, aquilo gere um... A resiliência, Carol, e a tolerância que a gente tem aos fatores que nos desafiam. Então, tem pessoas que são mais resilientes e outros menos resilientes. Alguns se estressam por pouco, e em uma semana sob o estresse, já pode estar tendo aí sintomas de cansaço, né? Outros vão levar um ano para desencadear um estresse ou um cansaço pelo fator estressor. Às vezes, cada um é individual, né? Não adianta, as coisas são pontuais também. Não dá para viver sem estresse. Ele faz parte. Né, Dr. Roberto? Sem estresse, a gente não reage. Não dá. Tem o estresse correto, né? É, que tem lá o seu momento de acontecer. Tem mais uma perguntinha que chegou ao vivo, né? Mandaram agora, mas acho que a pessoa não quis se identificar, mas a gente vai colocar na tela. Ah, não, tá, que a gente não conseguiu saber exatamente quem é. Então, o que é bom para ter concentração nos estudos? Bom, vamos lá, Carol. Porque isso é também, a rotina de estudos de tal e tal, também é algo que dá um soninho, né? Sim, sim. Vai te levando muitas vezes e a pessoa tem que estar muito focada. Quem está estudando para prestar concurso, enfim, vestibular, um monte de coisa. Tá, uma alimentação que não seja muito pesada, né? Comer uma feijoada e estudar não rola, porque o metabolismo vai ficar todo voltado para a digestão do alimento e tem que sobrar sangue para o cérebro. Então, alimentações mais leves, ao mesmo tempo não deixar de se alimentar, né? Ter uma alimentação balanceada. Existem nutrientes importantes para a formação da memória. Tem pessoas que se ingerirem muita cafeína, vão ficar concentradas um tempo e depois vão ter que tomar de novo quando passa o efeito. Então, tem que tomar cuidado, tá? O excesso da cafeína pode também, com o tempo, te deixar mais irritado e você até não concentrar direito. Mas, para alguns, às vezes, um pouquinho de café antes, desde que não tenha contraindicação, um alimento mais energético, que contém amido. Então, comer um carbozinho, que seja mais leve. A colina é um nutriente fundamental para a produção dos neurotransmissores da memória. E a colina a gente encontra nos grãos, nos cereais, nas leguminosas, no feijão, na ervilha, no grão de bico, até um pouco na soja. Embora a soja hoje o pessoal está com medo de ser transgênica, mas a colina é um dos nutrientes encontrados na soja, que pode ajudar também na memória, né? Pode ajudar na retenção da informação. Então, eu acho que é uma alimentação balanceada, boa hidratação, um alimento energético e não exagerar na cafeína, porque o excesso não é muito interessante. E a B12 ajuda também no cérebro, Carol. É, e normalmente, quem está nessa fase também procura uma ajuda muitas vezes com nutrólogo e nutricionistas, né? De mãos dadas aí, neste período, que é um período de muita concentração e estudo. E vale um alerta, Carol, porque tem pessoas comprando por internet uns remédios para déficit de atenção para estudar melhor. Pelo amor de Deus. Eu não vou falar o nome comercial, mas são considerados anfetamínicos, para ter uma concentração maior. Isso virou febre nos Estados Unidos, está virando febre no Brasil. Sério? E é um alerta, porque tem riscos, pode dar alterações cardiológicas. E não é permitido? Ele é pior? Ele é só para quem tem déficit de atenção. Não, é um medicamento que é prescrito para quem tem déficit de atenção. Só que não precisa de receita. Não precisa. Ah, tá. Então, só com o médico. Mas é mercado negro. É mercado negro. Ou vai no médico que acaba prescrevendo. Óbvio, se tiver déficit de atenção, a indicação é real. Entendi. Entendi. Mas quando vira febre, não é que todo mundo tem déficit de atenção. Não, isso. Parece que generalizou. É, generalizou. Banalizou, né? Banalizou. Exatamente, Carol. Próxima perguntinha. Quem escreveu para a gente? Olha lá. Obrigada, Rita. Um beijo para você. Artrite reumatoide gera cansaço extremo? Aí entra na parte autoimune. Isso. Foi o que eu citei. As doenças crônicas, aquelas que vão persistir por muito tempo. Então, as doenças autoimunes reumáticas, artrite reumatoide é uma delas, entra em fase em que a doença fica quietinha, que a gente chama de remissão. Aí o paciente tem uma qualidade de vida melhor. Quando entra em fase de ativação, em que os anticorpos começam a atacar as articulações, geralmente dá cansaço, dá fadiga. Embora eles se mediquem, existe um médico que prescreve os medicamentos imunossupressores, tem todo um protocolo correto, mas de qualquer forma pode gerar sim, Carol. Não é tão raro. Eles queixam de mais fadiga, mais cansaço, na fase que estão com a doença ativa. Ativa. E alimentação pró-inflamatória joga mais lenha na fogueira. Que seria? Muito rica em gordura animal, excessiva em gordura animal. É muito... Isso que eu vou falar, eu sei que alguns colegas vão achar que é polêmico, mas eu acho que vale o alerta. Não extrapolar no glúten, tá? Porque ele pode exacerbar respostas autoimunes, a caseína do leite também pode exacerbar. Tá ficando meio comprovando aí algumas coisas. Então, assim, eu tô colocando como alguns estudos ainda, em fase inicial, mas de qualquer forma vale o alerta, açúcar em excesso, farináceos, então tem que ter uma alimentação rica em anti-inflamatórios, ômega 3, legumes e verduras, bem coloridos, que são antioxidantes. Eu acho que esse é o caminho mais correto. E a culinária de hoje, porque agora a gente vai ver o prato que ganhou, e você vai contar pra gente, não vai falar ainda, né, Glaucia? Ai, eu fico muito curiosa. Todos os ingredientes foram pensados. Ainda tá dando tempo de voltar? Ah, não, a diretora falou que ainda não tá fechado, mas tá tudo bem? Tá indo bem? Tá ali, ó. Pá, 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 vamos ver, vamos ver. Até porque você vai dar a explicação por que que então o prato que ganhar vai ao encontro do que a gente tá falando. Eu já estourei tudo que podia e que não podia, eu só queria fechar com uma coisinha que eu acho que não foi citada nas perguntas, mas que é algo hoje comum e relatado, principalmente, neste caso, especialmente pelas mulheres, que é o uso da pílula anticoncepcional, que diminui a testosterona. Também pode trazer um pouco de cansaço, Roberto? Pode, são as causas hormonais que eu falei. Tireoide lenta, hipotireoidismo subclínico, queda de testosterona. Tirando a próxima pauta, vamos pensar em fazer uma sobre declínios hormonais, sobre causas hormonais, dependa de qualidade de vida. Bem linda! Dá pra falar muita coisa, Carol. Bem completa, bem verdadeira, bem de verdade, doutor Roberto. Topo, é um tema que me fascina. Então, nós vamos fazer o seguinte, o próximo tema que ficou definido já, né, pra você já começar a mandar as perguntas a partir de hoje, será vegetarianismo. Tirar muitas dúvidas. Um tema bem lindo, porque a gente recebe muitas mensagens, as pessoas têm se interessado bastante, principalmente, nas culinárias, muita gente que já segue. Então, o que é importante, né, do vegetarianismo. Aí, na outra, né, depois, na próxima vez, a gente fala dos declínios hormonais. Causas hormonais e perda de qualidade de vida. Esta daí é aquela. Dá pra falar muita coisa. Ela é, vamos dizer assim, a chave para o sucesso, quando resolvida, né, doutor Roberto? Sem dúvida. Muito bom. Manter o corpo em equilíbrio só traz benefício. Na hora, na hora, na hora, na hora. Amém.